Oi Eduardo tudo bem Olha a sequência de Fibonacci é um dos padrões que são utilizados em muitos gráficos mas não é o único não é o único balizador nem deveria ser usado dessa forma tá porque nem todos os gráficos os são fundamentados basicamente na sequência de Fibonacci segue-se também outras proporções da geometria sagrada e mesmo outras proporções que não são parte da geometria sagrada também um exemplo que eu posso dar aqui Jean de Lafoy tinha algumas criações baseadas na Fibonacci mas a grande maioria das formas que o Jean de Lafoy trabalhavam não era baseado nesse padrão era baseado numa outra estrutura então sim tem muitos gráficos que são fundamentados isso mas nem todos e também não adianta a gente só ficar colocando gráfico nisso também não é isso que faz gráfico não tá bom abração